Os americanos de Nova Iorque estão de mal a pior. Estão oferecendo pílulas abortivas gratuitas. Isto começou hoje, em que o mundo pensa em parar ou incriminar quem está a favor do aborto. Eles começaram a distribuir pílulas que façam com que as pessoas tirem os bebês, tirem vidas. Comente o que você achou e diga aí se já está inscrito.